O subsecretário estadual de Direitos Humanos teve um cargo importante nessa área no governo Lula. Perlice Cipriano participou do governo justamente nessa pasta de Direitos Humanos no Ministério da Justiça. E está aqui para conversar com a gente sobre o trabalho que está sendo desenvolvido aqui no Estado. Tudo bem, Perlice? Boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Posso chamar assim, né, Perlice? Você preferiu que eu possa chamar? Tem que ser bom, Perlice. Meu amigo, Perlice. Perlice, como é que está a secretaria, hein? Nós estamos numa subsecretaria de Direitos Humanos, na Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos. Estamos construindo, é uma subsecretaria nova, acho que é uma conquista para o Estado, direitos humanos para ter basta ser. O ser humano tem que ter direitos. E nós temos que, o Espírito Santo tem um potencial muito grande de avançar na temática dos direitos humanos. Nós já sofremos muita discriminação, muito preconceito e ainda tem muita coisa a corrigir no Estado. A secretaria está cuidando, tem uma coordenação da mulher, que está realizando uma conferência esse ano, tem uma coordenação do idoso, que vai realizar uma conferência esse ano. Vamos ter uma coordenação LGBT, que vai realizar também uma conferência esse ano. Vamos ter uma coordenação das pessoas com deficiência, que seria o ano que vem. Também cuidaremos da conferência de direitos humanos. E lidamos também com os programas de proteção, que é pouco conhecido. Nós temos o programa de proteção a criança e adolescente ameaçados de morte. Temos o programa de proteção a vítimas, testemunhas, que uma pessoa, ao ser ameaçada, ele pode, se enquadrar nisso, ele pode mudar, ele muda de Estado, pode mudar até de nome. É um programa moderno no mundo, é um dos mais avançados do mundo. E temos o programa de defensor de direitos humanos. Portanto, vamos cuidar de educação e direitos humanos. Tem muita coisa para ser feita no Espírito Santo e no Brasil. Agora, os militantes da área de direitos humanos defendem, e não é de hoje, que essa área tenha não uma subsecretaria, mas uma estrutura de secretaria, uma secretaria funcionando. Então, não sei se você quer comentar isso, uma vez que você está lá no caso. Na realidade, essa foi a demanda dos movimentos sociais, dos movimentos de direitos humanos. Essa foi uma demanda da criação de uma secretaria de direitos humanos. Essa secretaria teria esses temas que nós falamos, incluindo talvez outros temas, talvez a criança e o adolescente, mas é uma discussão que ainda está sendo feita no governo. Foi criado um grupo de trabalho que tem trabalhado assim. O governador Casagrande tem sido muito sensível a essa temática. Claro que nós temos pouco tempo de governo, portanto, há necessidade de amadurecer melhor a ideia e das discussões aprofundarem. Quais são os desafios que vocês têm na atuação esse ano aqui? Olha, o Espírito Santo foi condenado na corte interamericana na questão da criança e adolescente. Portanto, há uma comissão que tem vindo aqui e o Estado tem dado as respostas sobre essa temática. Houve muita violência na UNES e agora o Estado recebe os peticionários e está dando uma resposta. E também, eu acho que o Estado vai dar uma resposta satisfatória. Foi condenado pela corte interamericana. E tem também um tema que eu achei extremamente grave, o Espírito Santo terá que responder, é a questão sobre a tortura. Essa denúncia foi para a ONU e, possivelmente, em setembro, nós teremos a presença de algum relator da ONU, no Espírito Santo, discutir e ver o que é que o Estado está fazendo. E o Estado tem avançado. Nós já temos os conselhos da comunidade nos presídios, que é um avanço. Vamos elaborar um plano de enfrentamento à tortura, que é uma coisa extremamente importante. E também discutir direitos humanos em todas as secretarias. Então, o Estado tem esse desafio a nível internacional e tem nacional, que as pessoas precisam trabalhar, aprender a conviver com o diferente. Romper com a discriminação contra mulheres, negros, idosos, pessoas com deficiência, LGBT, enfim, diferentes maneiras de discriminação e preconceito. Criar uma sociedade inclusiva. Isso é um desafio para o Espírito Santo, para o Brasil e para o mundo. É, esse é talvez um desafio da humanidade. Da humanidade. Agora, sobre essa questão da ONU, mais importante, eu sei que o julgamento é uma coisa marcante, pontual, mas mais importante que o julgamento seriam as ações para corrigir esse tipo de distorção? Eu acho que é exatamente isso que o governo... Nós temos essas ações? Eu acho que já tem avançado nesse sentido. Enfrentar a tortura não é uma coisa simples. É um país que teve uma tradição, que matava indígenas, matava escravos. Tortura era quase um fato corriqueiro. Eu fui preso político e eu fui torturado. Eu fui preso político e fui torturado. Então, é uma coisa que tem uma tradição forte. Então, eu acho que precisa criar mecanismo. Então, eu digo, o mecanismo, a criação, um plano estadual de combate à tortura vai ajudar muito isso. A criação dos conselhos da comunidade nos presídios, que o Tribunal de Justiça tomou essa iniciativa, é extremamente importante. Mas é mais uma mudança de cultura. Se não mudar a cultura, a violência contra a criança, contra o idoso, se dá normalmente dentro de casa. Contra a mulher também? Contra a mulher, contra a população LGBT, se dá na rua. Enfim, esse tipo de violência, esse preconceito, ele precisa ser combatido de maneira, com ações práticas e medidas e transformar em política de Estado. Então, há muita discriminação no Brasil ainda contra negro, às vezes contra quilombola, contra índio, contra cigano, contra judeu, contra o nordestino. Enfim, esses preconceitos, para se tornar uma grande nação, uma grande nação é uma nação que é onde a mulher não sofre nenhuma discriminação e possa se realizar plenamente, onde nenhuma raça ou etnia sofre discriminação. Aí será uma nação forte? Não haja discriminação até por questão religiosa. Agora, nós falamos cada vez mais a respeito dessas discriminações todas. Quer dizer, tocar na ferida, tocar no assunto, e até adotar as regras para corrigir isso aí, seria um sinal positivo para o futuro? Eu acho muito positivo. A presidenta do Chile, uma vez, disse que a ferida só se cicatriza depois que ela é lavada. É preciso abrir, é preciso apontar as falhas. O governo, a nível nacional, estadual e municipal, ele sempre tem que reconhecer as falhas e fazer a correção. Isso é fundamental. Assim como a abertura dos arquivos, esqueci até de dizer que o Brasil possivelmente será condenado, já foi uma lei, na questão da abertura dos arquivos e também de encontrar os corpos dos desaparecidos. O Brasil tem que reconhecer, realizar isso. Então, o governo tem avançado. Aqui no Estado, eu sinto que tem boa vontade, tem havido esforço e empenho de diferentes secretarias. Já perdeu o temor um pouquinho de... É, reconhecer. Olha, falhamos, houve um erro. O Estado precisa reconhecer quando comete erro e precisa corrigir. E corrige com medidas práticas, com campanha, com orientação, com a discussão. E a mídia sempre acompanhando e vigiando, sugerindo, propor e criticando também ajuda muito. O que não faz mais do que a obrigação, né? Diante de tantas coisas não tão produtivas que a mídia expõe, eu acho que deveriam ser os meios de comunicação muito mais úteis do que são para a sociedade. A gente ocupa ainda muito espaço das TVs, rádios, os próprios jornais também, com coisas que não são tão importantes. Perlin, muito obrigado pela presença. Vamos falar mais aí, rapaz. Você está com medo. E eu quero parabenizar você e a TV Capixaba. Ela tem uma semana de programação muito importante com sintonia com o mundo. E tratar de direitos humanos é o tema que daqui para o final do século e do milênio, esse é o tema que vai ser tratado de maneira permanente. Faz parte também das nossas prioridades. Muito obrigado. Bom, daqui a pouco eu vou conversar com o Mauro Rondon, secretário municipal de desenvolvimento econômico e turismo de Cariacica. E ainda hoje converse com o deputado José Esmeraldo, que está fazendo um trabalho interessante lá na Assembleia Legislativa e um projeto dele prevê compensação financeira para quem levar as sacolas de casa para os supermercados, uma vez que os supermercados estão querendo cobrar pelas sacolas plásticas. Eu volto já com esse assunto.